Que tal uma noite descontraída com uma bebida na temperatura ideal e uma comida super saborosa? Gostou da ideia? Então o lugar certo pra você é aqui, Guteco São Jorge. Desde 2012 aliando boa música, ambiente agradável, comida saborosa e a bebida na temperatura ideal. Vem pra cá, vem. Olha, e em breve novidades no cardápio. Vai ter massa, novas porções de carne, de petiscos, bolinhos, caldos, muitas novidades pra você. E se você gosta do Buteco São Jorge, fique de olho no Facebook do Buteco, porque toda semana tem promoção com até 50% de desconto pra você. Quinta é dia de Quintaneja e sexta e sábado você tem música ao vivo. Tudo uma delícia pra sua noite ficar maravilhosa. Rua Independência, esquina com a Santo André. Vem pra cá, vem curtir Buteco São Jorge.